O debate sobre a eutanásia ressurge em França depois do Conselho de Estado ter autorizado os médicos a desligarem o suporte vital a um homem tetraplégico de 38 anos em coma há quase 6 anos. A mais alta instância judicial francesa deu razão à mulher do paciente envolvida nos últimos anos numa batalha legal contra os pais da vítima de um acidente de estrada que se opõe à suspensão dos tratamentos vitais. Segundo a esposa Vincent Lambert, um antigo enfermeiro psiquiátrico em coma desde 2008 e com lesões irreversíveis, tinha afirmado previamente querer ser desligado das máquinas em caso de estado vegetativo irreversível. Os pais e um irmão de Lambert, católicos conservadores, opõem-se à decisão tendo pedido ao Tribunal Europeu dos Direitos do Homem que se exprima sobre o tema. Os juízes deverão pronunciar-se nos próximos dias quando a atual lei francesa, sem favar de eutanásia, permita o fim dos tratamentos para evitar situações de insistência terapêutica.